E também o mundo já tá cheio de madrinha mulher. Vamos parar com isso. O universo tá precisando de uma madrinha viada, viado. Você para de ficar me expressionando. Mulher grávida não pode se sentir expressionada. Eu não quero te expressionar, Tereza. Mas você não tem noção de como é triste, como é sofrido. Você vê todas as suas amigas viadas batizando, entendeu? Os sobrinhos, os filhos das primas. E eu tô ficando mais velha, não batizei ninguém. Entendeu? Eu tô mais sensível, eu queria todo ser madrinha. Agora, como é que eu vou explicar pra esse bebê, quando nascer, o que que tu é? Mamãe é madrinha? Mamãe não sabe. Mamãe é padrinho? Mamãe não sabe. Eu não vou saber explicar o que que é pra essa criança. É eu, hein? Faz o negócio. Vai lá na tua cabeleireira, manda acertar essa ponta aí que queimou.